Segura bem baixinho, olha o que eu te vi Eu te vi orando naquele quartinho Abre o meu Deus Orando, estourando e dizendo Deus Vem me ajudar Senhor Vem me ajudar Senhor Vem me soar com Deus Do jeito que está Eu não vou suportar Preciso achar uma salmão, uma solução Pra tirar essa dor do meu coração Vem me ajudar Senhor Vem me ajudar, levante a mão Sabe que quando você orava Deus mandava um anjo para te embarcar Enquanto você orava Deus mandava um anjo para te abençoar Amaraçada, olha o que ele diz Olha aqui Deus mandou um anjo para te abençoar Deus mandou um anjo para te guardar Deus mandou um anjo lá Deus mandou um anjo lá Olha aqui Deus mandou um anjo para te abençoar Deus mandou um anjo para te guardar peguei ou não a uma namorada pela glória ciaquinha olha vai, ahmaga, ahmaga ora que nós mangueu o anjo pra te abençoar meus mangueu o anjo lá na cifada nós mangueu o anjo lá meus mangueu o anjo lá enquanto o que eu chorava ele estava lá enquanto o que eu chamava ele estava lá Enquanto tu orava, ele estava, ele estava E pode amorar, amava, atrapalhar Enquanto tu clamava, enquanto tu orava Ele estava lá, ele estava lá Alaba na creme, alaba na creme, alaba na creme, aláxia Era que transformou o manco da cabeça do mar Ele mandou para te guardar Levante a mão, levante a mão, levante a mão Alaba na creme, alaba na creme, alaba na creme, alaba na creme Olha o que ele te diz Todos de Deus sorriram por fora Mas só ele sabe a luta que tu estás passando Alaba na creme, 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 al